Vocês vão ter que me ajudar. Eu não sei se esse é um unboxing que é resenha ou uma resenha que é unboxing. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus queridos e queridas Token Talkers. Estamos de volta aqui para mais um unboxing ou resenha. Antes de eu começar, já taca aquele like para nós. Não é inscrito no canal? Que isso, não faz isso com a gente. Se inscreve aqui no canal, clica ali e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Recebe tudo por e-mail. Este TT é em homenagem ao João Vitor Santos, que fez aniversário em 31 de julho. Grande abraço e parabéns, João. E ao nosso querido Vini, o nosso amigo da Caverna do Gollum. Estou aqui com a versão de luxo do Hobbit lançada pela Nerdstore. Na verdade, existe uma versão exclusiva da Nerdstore e existe esse box, que é um box de luxo. Ele foi lançado no dia 22 de julho, num evento aqui em São Paulo, na Hamburgueria Trad. Foi muito legal. Aliás, estava cheio de youtuber famoso lá. O único que não era famoso era eu. Estava até a Haru Digley lá. Ô Haru, Ruiva, eu queria te dar um abraço lá, tirar uma foto contigo, você fazer um merchan para o TT. Você não... Acho que você chegou antes de mim. Eu cheguei meio atrasadinho para variar, né? Mas um grande abraço para você, Haru. Tinha lá o Lierson, que é um dos proprietários da Trad. Além de ser um chefe, manja tudo de hambúrguer. Também é youtuber, é um comunicador nato. Todos eles envolvidos ali arrebentam. O evento foi super legal. E nesse evento eu dei uma palavrinha junto com o Renato José Lopes, junto com o Alexandre Azevedo, que é o designer aqui do TT e também da HarperCollins. Estava lá o Samuel Cotto. Ou seja, foi muito bacana o evento. Várias figurinhas carimbadas do meio toquiniano. E lá a gente recebeu essa lindeza aqui. Vamos ver, então, como que ela é? Esse hobbit tem o mesmo miolo, ou seja, a parte de dentro do livro é a mesma coisa que a gente tem aqui, tá? Mas nessa versão aqui, o que ele tem? A gente tem uma caixa rígida. Eu vou tentar sempre chegar perto aqui para vocês verem. E às vezes pode dar uma desfocadinha, tá? Então, olha só. É uma caixa rígida, preta. E eles usaram aqui. Esse layout aqui é do Ali, basicamente. Esse O Hobbit, J-R-R-Token, o Sbalg desenhado pelo Tolkien. E esse tom aqui, esse turquesa e o preto, vem do logo do Jovem Nerd, né? Na NerdStory da Jovem Nerd tem essas cores. Então, preto, branco e turquesa. Aqui vem o monograma, lindão, grandão, sem a parte ovalada, né? Para dar uma diferenciada. E aqui, o loguinho da NerdStory. Esse box vem assim, ó. E você? Ó! Que chiqueza! É, rapaz! Aqui nós temos um imã de geladeira. Vocês reconhecem essa forma aqui, ó. Sim! Vou até colocar ele contra esse fundo aqui, ó. É o Bilbo, né? Baseado, obviamente, na silhueta do Bilbo do Peter Jackson, né? Interpretado pelo Martin Freeman nos filmes. Mas está aqui, ó. Então, o Bilbo com a ferroada, pés peludos e é um imãzinho de geladeira. Olha que sutil aqui, ó. E aí aqui você tem um imãzinho de geladeira. Muito bacana, né? Aliás, isso aqui está com uma cara de ser da Art Cut Lab, hein? Um abraço para vocês. Um abraço para o Cadu. Então, é um MDF com uma texturinha preta. Fica bem legal. Abrindo, você tem aqui o Certificado de Exclusividade. E olha que legal. Esse certificado indicando que é uma edição limitada e exclusiva. Tem aqui o monograma do Tolkien, aqui os selos de entrega da Terra-média, em Ladril, né? Veio de Valfenda, de Eriador, e aqui está escrito o seguinte no texto. Agora, em suas mãos, está o começo do Livro Vermelho do Marco Ocidental. Você possui uma edição exclusiva e limitada, impressa fora das bordas do Condado. Aproveite. Bilbo Bolseiro. Valfenda, ano 3021 da Terceira Era. Então, na verdade, o próprio Bilbo redigiu aqui e assinou lá em Valfenda, um pouquinho antes dele ir para os Portos Cinzentos e ir embora para a Amã. Então, você tem o Certificado, junto com o Imã de Geladeira. Vamos deixar o livrão por último, né? Claro. Vem um marcador de página bem legal. Olha só, que bonitão. Da Nerd Store, com a imagem do Bilbo em cima dos barris, né? E ele é de uma gramatura bem gordinha, bem forte e é brilhante. Então, ele rebate luz. Vocês vão até ver aqui o reflexo no logo da Nerd Store. Está vendo? Ele é de um material brilhante. Normalmente, eu gosto muito de coisa fosca, mas esse aqui ficou muito bonito. E a legenda está no original em inglês. Ainda aqui, você tem o pôster de Valfenda. Então, este pôster aqui é um pouco menor que o pôster que vem com essa edição e o papel não é da mesma gramatura. Esse daqui veio com um pôster grande mesmo, com uma gramatura de 170. Isso aqui está com uma cara de ser 120. Olha só. Então, é um pôsterzinho, mas é o mesmo layout. E é uma gracinha. Olha que lindo. Com bastante ganho de cor. Aqui tem as runas. Essas runas não estão à toa. Elas têm significado. Vocês vão ter que ler no final do livro. Então, vem este pôster. Aliás, aqui no canal, a gente tem um vídeo falando da importância dessa árvore aqui. Uma das folhas dessa árvore aqui para a ilustração, porque ela está meio aguada. É, aguada? Vocês vão entender. Vou deixar o link aqui embaixo. Vocês vão ler lá. É Lançamento da Tesselagem com Christopher Tolkien. E ele vai dar um testemunho lindo de uma história que ele tem com essa imagem aqui de Valfenda. Nós temos ainda aqui um mini pôster que eu achei muito legal. Que são caricaturas dos personagens de O Hobbit, né? Não necessariamente dos personagens, porque a Galadriel não deveria estar aqui. Mas é baseada no filme ainda do Peter Jackson, o Small. E essa arte é bem bonitona. É um material rígido. E atrás vem um cupom de desconto para você fazer compras na Nerd Store com 20% de desconto. Acho que é até 3 itens que você pode comprar. Isso aqui deve ser baseado em uma dessas miniaturas que vai sair pela Iron Studios, que tinha na CCXP. Ou algum tipo de mini epics que tem da Weta, né? São bem parecidos com essa linha aqui, da Mystery Mini, da Funko. São concorrentes, né? Isso aqui eu ganhei do Vini da Caverna do Golo. Então são bonequinhos nessa pegada aqui, que eles são super deformer, né? Cabeção e tal. Mais cute assim, mais kawaii, né? Esse desenhinho aqui deles, mais bonitinhos assim. Então você ganha esses cupons aqui. E aí encerramos a caixa. Então é isso que nós temos aqui. Deixa eu deixar mais para cá para vocês verem o conjuntinho. Pronto. E aí começa o livro em si. O livro ele vem com uma Dust Jacket, mas não é só uma Dust Jacket. Eles chamam isso aqui de capa francesa, porque ele é uma Dust Jacket com outras finalidades. Aqui a gente tem marcas d'água de textura com as runas. E aqui uma questão sensorial, ele é mais liso e brilhante. E aqui ele é fosco. Então você tem uma questão de texturas aí para brincar. Monograma do Tolkien e atrás Nerd Story. Então aqui trabalham com as cores deles. Quando você abre esta capa francesa, temos o livro. Olha que bonitão. E eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Eu vou mostrar para vocês primeiro a capa francesa, ok? A capa francesa, quando você abre, abre mais uma vez. E nós temos aqui um pôster. Eu sou bem perdido com webcam porque eu vejo tudo rebatido. Então para mim direita virou esquerda, entendeu? Então é um pôster brilhante. Vocês conseguem ver até a luz aqui rebatendo, está vendo? É um material brilhante. E aí aqui não para por aí, pessoal. É tipo 1406. Se você ligar imediatamente, você vai ganhar também umas informações e curiosidades. E se você for nos dez primeiros, você vai ganhar aqui também uma linha do tempo contando sobre o Hobbit. Olha que beleza, pessoal! E tem uma surpresa. Quem escreveu esses textinhos? Soyô! E é, eu escrevi esses textinhos aqui para vocês, galera. Vou dar aqui um sneak peek para vocês poderem ver. Olha só que legal aqui. Vou pegar aqui um. Sangue Tuk, Berra Touro Tuk e o Velho Tuk, que são citados em O Hobbit, inauguram um hall de Hobbits famosos e peculiares. Depois deles, a família ficou famosa por ter a aventura em seu sangue culminando em Peregrin Tuk. Então aqui tem várias curiosidades que vão ligar o Hobbit ao Senhor dos Anéis e ao Silmarillion. E aqui embaixo nós temos uma linha do tempo mostrando desde 1930 até a publicação em 1937, passando pela 2ª edição em 1951, 1960, e aqui a finalização. E aqui dentro é o material fosco, que eu gosto muito da pintura, da impressão fosca. Então os textos vocês vão gostar, que eu fiz com muito carinho, cheio de curiosidades. O layout desta capa francesa é do nosso Xandinho de Eregion, sim, do Alê Azevedo. Então ele criou toda esta arte aqui e eu ajudei na concepção dos textinhos. Aliás, o Sergião fez uma revisão para mim nos textinhos também e ficou bravo que eu tive que ficar reduzindo eles. Ô, Sergião, não cabe tudo, rapaz. Não tem como. Então esta é a capa francesa, que é uma Dusty Jacket que vira pôster e que vira curiosidades. Ok, agora vamos para o livro em si. Então deixando aqui a capa francesa. Belezinha. O livro em si, o que ele é? Ele é o mesmo miolo do Hobbit que a gente tem, porém ele é em tecido, um tecido vermelho vivo. Olha só, dá para ver a textura aqui. E impresso em silk, branco e laranja. Tem esse vinco de lombada, que eu adoro esses vincos. E atrás não tem nada. Só que o fitilho é vermelhinho também. Olha só que legal. Ah, então fizeram vermelho tudo por quê? Bom, eu não sei se teve uma escolha. Mas se o Fernando da Led Store quiser uma consultoria, eu dou para ele, porque eu consigo achar um porquê desse vermelho rapidinho para você. Mas aí tem que falar com a gente, né? A sugestão original dessa capa aqui não era em vermelho. Era em vinho. Era em bordô. E as cores eram mais ocres. Quando a gente fez essa sugestão para eles, tanto o certificado de exclusividade quanto o livro eram um pouco diferentes. Passou pelo crivo deles e eles mudaram aí, né? Eu gostei. Ficou muito bonito. Mas eu acredito que no bordô a gente ia ter uma edição bem diferente, que é conversar com o turquesa. Porque o bordô e o turquesa trabalham com uma paleta muito boa. Essa capa aqui foi feita pelo Rafa Brum, que é responsável pelas capas de C.S. Lewis, pela Thomas Nelson Brasil. Mas essa capa aqui é uma releitura dessa última edição aqui da WMF, aquela única edição que eles fizeram capa dura. Então é uma releitura dela. O tamanho da edição é um pouquinho menor da WMF, mas a ideia, a concepção é muito semelhante. Então eles se basearam nessa. Eu gostaria de ter feito alguns pequenos ajustes nessa arte aqui, se eu tivesse falado com o Rafa Brum. Eu teria feito ela um pouquinho menor, mas para dentro da área, deixado um pouquinho de respiro. Eu não gosto muito de sangra total assim. E teria utilizado o vinho, o bordô. Mas ficou bonitão e... Ah, o cheirinho de livro. É isso aí, pessoal. O livro está nessa pegada, uma releitura dessa capa de 75, 80 anos. O miolo é o mesmo dessa daqui. E como ela é de tecido, ela vai conversar com as edições de tecido que nós já temos aqui da Harper, que é o Dom da Amizade, que está num vermelho escuro, e também a bio do Humphrey Carpenter. Ao contrário do Dom da Amizade e da bio do Humphrey Carpenter, essa edição não tem lombar da canoa, que é ela redondinha assim. Ela é reta, igual as edições capa dura que nós temos de O Silmarillion, O Hobbit. Mas fica bonitinho. É tudo do mesmo material, praticamente, esse tecido. Então fica bem bonito. Para quem é colecionador, pô, é obrigatório ter essa edição aqui, porque fica muito chique, né? Então, é isso aqui que eu tinha que trazer para vocês. Quem tiver as edições de tecido já começa a continuar com uma outra coleção, né? Já começou até a segunda coleção, praticamente, porque a gente tem a coleção das capas dura, diretamente impressas na mídia. E agora a gente começa a ter também as edições em tecido, né? Já tendo três volumes aí em tecido, porque é um livro um pouquinho mais caro mesmo. Então, nesse unboxing vocês ficaram conhecendo o livro Capa em Tecido. Ele vem pela primeira vez com uma capa francesa, que é uma Dusty Jacket Poster Curiosidades. As cores são baseadas no logotipo da Nerdstore e do Jovem Nerd. Ficou muito bonita. O box é rígido na edição de luxo. Nas outras edições ele vem com uma caixa de papelão mesmo. Bem, mini-pôster com desconto. O pôster de Valfenda é um pouquinho menor que a edição da Harper e a gramatura menor. Certificado de exclusividade, marca-páginas e o ímã de geladeira do Bilbo. Ficou muito bacana. Então, é isso daí. Os textinhos estão bem bacanas. O layout está bonitão. E eu acho que quem é colecionador vai pirar. Vocês vão gostar pra caramba. É isso aí, galera. Então, isso aqui foi uma resenha unboxing, unboxing e resenha. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ajudar o canal, você pode fazer de três maneiras. A primeira é mais fácil e não tem custo nenhum. É só você clicar aqui embaixo, dar o curtir, dar seu comentário, falar para os amigos e ajudar na divulgação do canal. A segunda forma é comprando seus livros pela Amazon.com.br e pelos links do TT que estão aqui embaixo. Você vai lá, compra. Não tem custo adicional algum, mas a gente é comissionado. No caso dessa edição, não. Ela é diretamente lá na Nerdstore e é uma edição limitada e exclusiva. Então, compra só por lá. Daqui a pouco acaba. Nunca mais vai ter. Então, aproveitem. Está muito bacana. E a terceira forma é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Clica aqui embaixo. Você vai descobrir como faz para se inscrever no padrinho. É muito mais fácil logar pelo Facebook, porque aí você não tem que fazer cadastro nem nada. Vai rapidão. Você pode começar a doar por R$1. Poxa, se cada um doasse R$1, a gente tinha 50 pila todo mês. Olha só. É para largar o emprego e ficar fazendo resenha o dia inteiro. Imagina só. Se a gente faz isso de madrugada e final de semana, imagina se a gente pudesse ganhar 50 pau por mês. Ia ser bom. Ia ser muito bom. Já chamamos a gente de vendido mesmo. Por que não? Eu ia fazer muita resenha legal. Meu Deus do céu. Sim, eu ia gravar o vídeo de Arendelle. Bom, saindo do meu devaneio. Ok, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Amém. Band. Rio. Amém. Amém.